Um dos produtos mais usados pelas mulheres é o lápis de contorno para olhos. E eu vou mostrar uma das novidades de Natura Una, que é muito prático. O lápis retrátil à prova d'água, que ele pode ser aplicado em traço contínuo, rente a raiz dos cílios. O lápis pode ser aplicado de vários jeitos, de várias maneiras, mas aqui eu estou usando somente na pálpebra superior. E também eu vou esfumar o lápis. Olha aqui, na ponta do produto tem um esfuminho, que você retira e transforma o lápis em sombra. Esfume aos poucos, com ênfase no canto externo do olho. Essa dica é ótima, principalmente para mulheres com olhos caídos. Veja que detalhe importante que vem também no lápis retrátil. Às vezes você está usando o produto sem querer, deixa cair, a pontinha quebra, aí sem drama. Do outro lado tem um apontador, olha que genial. Você retira e aponta o produto e pronto. Depois é só finalizar tudo com uma máscara para cílios preta e um gloss labial. Um beijo e até a próxima.